Fala pessoal, muito boa noite. Meu nome é Paulo Fagotti, sou gerente de marketing da Yugo. Eu estou com o nosso amigo Matheus, também da Yugo aqui, nosso especialista em todo o produto, viu? E a gente vai começar mais um webinar hoje. Esse webinar aqui é muito especial, a gente teve a satisfação e a alegria de convidar aí um amigo, um parceiro que realmente recebeu esse convite com muito entusiasmo e a gente ficou muito feliz dele ter aceitado o nosso convite para falar disso. Eu queria ver quem está aí no ar, pudesse dar um alô aí. Estou vendo com o celular Luiz Neto, Anderson Torre, o Bruno Lippe está no ar, Karine, quem está mais no ar pode dar um alô aí, pessoal, para a gente falar um pouquinho com vocês aí. A gente já vai iniciar já o nosso webinar com o nosso convidado especial aqui, mas eu queria um olá aí de vocês aí, falando um pouquinho. Olá, Karine, pessoal, bacana. O pessoal vai chegando, a gente está dando um tempinho já para o pessoal chegar dentro do webinar, aos poucos o pessoal vai chegando para acompanhar o nosso conteúdo da Yugo, tá? Para quem ainda não conhece aí o nosso convidado especial, e tenho certeza que tem muita gente aqui que veio aqui no webinar por conta dele, né? A gente vai falar um pouco desse convidado, tá? O nosso amigo Anderson. Tá, pessoal? E aí, o Anderson, ele é empresário, sabe? Ele é diretor da Taxus, ele está mais de 20 anos no mercado, tá? E autoridade no mercado de contabilidade, ele já escreveu mais de 10 livros, tá? Um deles, o poder da marca pessoal nos negócios, e um de empresas digitais, publicou aí mais de 20 artigos, 10 cursos online, ou seja, experiência muito grande dentro desse mercado. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo, vai ser extremamente enriquecedor para você. Então, fique aí grudadinho aí na tela, que realmente o conteúdo vai ser muito bom, tenho certeza que isso vai mudar muito a forma como você percebe as coisas na parte de inadimplência. Então, queria deixar a palavra aí com o Anderson. Obrigado, viu? Por toda a presença aí, seja muito bem-vindo aí, nosso primeiro de muitos webinars que a gente vai fazer junto. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. E já estou vendo aqui que tem alunos meus aí que estão comentando. Anderson Torres, obrigado, Anderson, por prestigiar e acompanhar esse conteúdo. E dizer que é muita alegria a gente ter a oportunidade aí de trocar ideias com profissionais, empresários, empreendedores, nesse processo de ter um empreendimento que não é nada fácil, né? Nós sabemos o quanto é difícil empreender no Brasil e lidar com um problema que é o problema da inadimplência dos nossos clientes, que é uma coisa que pode levar o nosso negócio a ter sérios problemas financeiros e, consequentemente, até vir a fechar, né? E nenhum negócio, ele está imune ao problema relativo à inadimplência. Então, eu espero aqui com algumas dicas que eu vou passar para vocês e também abrir para as perguntas. Então, vocês podem participar com as perguntas. Vai ser bastante gratificante aí a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, né? E aí, eu quero começar falando que nós vamos tratar aqui de três aspectos onde eu vejo que a inadimplência, ela pega muito e que você pode, por exemplo, trabalhar três pontos dentro da sua empresa que vai fazer uma grande diferença. Antes de mais nada, eu quero já dizer que eu preparei aqui uns slides que eu não vou ficar compartilhando tela, mas depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês e aí o pessoal da Yugo vai mandar para vocês aí, para o e-mail de vocês que se cadastraram, então vai estar disponível para vocês poderem, então, ter acesso a esse material. E aí, quando eu falo desses três aspectos, eu estou falando de três vertentes importantes, né? Sendo a primeira vertente, quando envolve a questão do gerenciamento. E por que o gerenciamento é algo, assim, importante que nós temos que considerar? Porque se nós não tivermos um bom gerenciamento, nós vamos ter problemas com relação ao processo de cobrança dos nossos clientes. E falhas no processo de cobrança, eles geram falhas depois no aumento da inadimplência que nós temos para os nossos clientes. Então, aqui na Tax, para quem não conhece, a Tax é uma empresa contábil e nós lidamos com, hoje, mais de 500 clientes recorrentes todos os meses. E se nós simplesmente não estudarmos o tempo todo o nosso processo, a gente vai ter problemas com a inadimplência. Então, nós sempre estamos analisando o nosso fluxo de cobrança. E eu quero dar algumas dicas aqui em relação a isso, primeiramente com o fluxo de cobrança de novos clientes. Você precisa enxergar claramente como é que é esse fluxo. Então, por exemplo, nós percebemos que, por ter alguns erros nesse processo, nós tínhamos algumas perdas. Então, por exemplo, o cliente que era implantado e que ele não havia, por exemplo, liquidado ali o valor dos honorários de entrada. Ou o cliente, por exemplo, que fazia um contrato de algum serviço específico e depois ele não tinha a liquidação completa daquele contrato e já começava ali uma outra fase dentro do processo. Depois que nós estudamos tudo isso, começamos a identificar os gaps, começamos a entender que realmente nós estávamos falhando lá atrás, isso já há alguns anos atrás, nós modificamos o nosso fluxo de cobrança. Então, nós criamos um fluxo de cobrança para novos clientes, um fluxo de cobrança para clientes recorrentes, um fluxo de cobrança para serviços específicos que nós cobravamos. Isso é importante você entender em qualquer tipo de negócio que você tenha, que seja um negócio relacionado a serviços profissionais, como é o meu, que seja um negócio relacionado à venda de produtos físicos, que seja um negócio de e-commerce, não importa. Você precisa desenhar esse fluxo para que realmente as coisas, de fato, aconteçam. Eu vou só citar, por exemplo, uma parte do nosso fluxo aqui para você entender como isso é desenhado. Então, por exemplo, nós temos um fluxo que vai desde a proposta aprovada, quando, por exemplo, sai ali da nossa área comercial, aquele cliente é dado como sendo uma proposta aprovada. E aí, em cima desse fluxo, é feito o contrato com o cliente, é gerado o boleto, é gerado o processo de aviso de vencimento, é feita a verificação de recebimento. Se tiver um gap no recebimento lá, então existe um outro fluxo que começa por conta desse gap de recebimento. E depois é feita a liberação desse serviço. E aí a execução do serviço só é permitida depois que há a liberação do nosso financeiro. Só que com esse fluxo desenhado de uma forma bem prática e utilizando o sistema de gestão para isso, a gente consegue ter aí um ganho significativo na operação de forma que ele não fique engessando. Então, a gente não pode permitir, por exemplo, que o serviço não ocorra porque o fluxo, por exemplo, engessa o processo. Então, nós temos que entender como que vai desenhar algo que efetivamente seja prático, porém, que possa trazer resultados para nós. E aí já entra um processo que é aquela famosa regra de cobrança. Então, nós temos ali uma regra de cobrança que olha desde o antes do vencimento, uma ação que é feita três dias antes do vencimento, depois uma ação que é feita no dia do vencimento, identificado o atraso, é feita uma ação para isso, depois de três dias, depois dez dias de atraso, depois vinte dias de atraso. E aí, culmina num ponto que eu vou falar mais adiante, que é o bloqueio desse cliente por falta de pagamento após o trigésimo dia. Isso também foi um fluxo que nós desenhamos. E nós percebemos que, à medida que nós desenhamos esse fluxo e automatizamos esse processo dentro da nossa parte de gestão, isso diminuiu muito a nossa inadimplência, porque muitas vezes o cliente alegava que não havia pago ou porque não havia recebido, por exemplo, ali um boleto, por exemplo. E aí, hoje, como ele é avisado antes, ele tem a chance, por exemplo, de ser lembrado que vai ter esse pagamento e ele já verificar, por exemplo, até no próprio texto já é formalizado dessa forma para que ele possa verificar se já recebeu ali o pagamento para ser feito e tudo mais, se ele já está programado. No dia de vencimento, há ali um novo aviso para lembrar ele que tem que fazer o pagamento naquele dia. Se não pagar, nós não deixamos a coisa ficar, perdurar por muito tempo sem que ele seja avisado. Então, já é avisado para ele, por exemplo, em seguida, com três dias atraso, então ele já é cobrado. E aí tem algumas ações, outras pontuais, que pode envolver ali uma pessoa para ligar, fazer algum outro trabalho, porque isso é uma coisa que acaba fazendo um efeito muito positivo. E até tem uma ação que eu criei, que eu vou falar na última parte do nosso material, que tem a ver com uma coisa que eu acabei criando, porque eu vi que era necessário e que fez uma grande diferença para vocês, então eu vou contar para vocês mais para o final. Que tem a ver com a parte comportamental nossa aqui dentro da nossa empresa. Então, essa régua, ela nos ajuda a ter ações dentro desse fluxo que nós desenhamos para poder evitar. E, por fim, nessa parte de gerenciamento, depois eu quero até pedir a sugestão do Matheus também com algumas dicas complementares, a importância do sistema, e como que esse sistema vai fazer um processo de ganho para nós no operacional. Porque quando você consegue utilizar um sistema para isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque imagina, por exemplo, se você ainda está utilizando uma planilha de Excel e você, por exemplo, fica cobrando, fazendo análise das coisas, vê a planilha de Excel, e aí você tem que olhar na planilha para ver qual é o cliente que tinha que pagar e depois você tem que consultar se aquele cliente pagou, pegando ali, por exemplo, o boleto bancário que você mandou através do seu banco, enfim. Você tem um processo que é tão pouco prático que, de uma certa forma, prejudica o processo de cobrança. E aí, pelo fato de você ter esse processo pouco prático, lá na frente, ele vai implicar o quê? Que você não vai receber esse cliente e você vai demorar muito para identificar e fazer as ações coletivas, sendo que se você tem um sistema, ele te permite, por exemplo, você criar até mesmo rotinas dentro do sistema para automatizar grande parte desse processo que você tem relativo à cobrança do seu cliente. Então, esses três aspectos aqui que eu citei em relação ao gerenciamento, que é você desenhar o seu fluxo, você trabalhar uma régua de cobrança durante todo o período que você tem e utilizar um sistema de gestão, eu considero, assim, dentro desse tema de gerenciamento como sendo essencial. Você concorda, Matheus, com relação a isso que eu falei? Você acha que ajuda realmente? Em 100%, Anderson. Tanto que, assim, aqui na Yugo, por exemplo, a gente tem todos esses exemplos que você acabou de passar. Então, a partir do momento que você cria uma cobrança para o seu cliente, ele já recebe um e-mail ali na mesma data, chegando no dia do vencimento, que pode ser X dias à frente, ele vai receber um novo e-mail também. E como você falou, passando do prazo, se ele não efetuar esse pagamento, a gente não pode deixar isso para trás, porque senão vai dar inadimplência lá dos 30 dias. Então, a gente tem uma régua de cobrança, sim, que é a nossa gestão de cobranças, que o nosso cliente pode configurar para enviar um lembrete para esse cliente, ou até mesmo fazer uma cobrança automática no cartão de crédito dele, se ele estiver salvo, num prazo de 30 dias. Então, se você quiser fazer isso de 5 em 5 dias, você pode. Se quiser fazer de 1 em 1 dia, você pode. Fica da maneira que você preferir. Então, assim, isso que você falou realmente é bem bacana, e a Yugo, ela tem isso pronta para te ajudar já no sistema, entendeu? Bem legal isso. Então, e isso, de certa forma, ajuda nesse processo que eu falo de você automatizar as rotinas, né? Porque, seja sincero, né, Matheus, é muito difícil você conseguir fazer tudo isso manualmente, né? E quando você tem uma ferramenta, é possível. Claro, que você fica dependendo de uma planeirinha no Excel, que nem você falou, para ficar autorizando ela todo dia ali, atualizando ela, na verdade, e ficar vendo se comunicou o cliente, se não comunicou. Você tendo isso num sistema que já faz isso para você, é muito mais fácil, muito mais prático. Fora quando você faz isso manualmente, né? Você dá margem para erro, né? Para erros humanos. Então, quando você automatiza isso, você cria as regras, você elimina esse tipo de erro, né? Além de tudo isso, você, como empresa, passa a focar naquilo que é mais estratégico para a tua empresa, né? Começa a enxergar aquilo, pô, quais são os clientes que estão pagando, quais são os clientes que estão pendentes, ou seja, focar naquilo que é mais estratégico e que é fundamental, que é o seu negócio, né? Então, a parte operacional, você deixar que a máquina faça isso por você, né? Isso, muito bom. Até estou vendo aqui o comentário do Bernardino, que é um seguidor meu aí, um parceiro aí, que também fala muito sobre esse tema de inadimplência, que ele fala justamente sobre a questão da régua de cobrança, né? Que é uma peça-chave aí para poder mapear aí os recebimentos e notear as ações, desde a emissão do boleto até o bloqueio de serviço. Muito bom. É isso aí. Então, assim, essa foi aqui a primeira etapa que eu queria passar para vocês em relação a essas dicas que eu separei. Agora, eu quero falar da segunda etapa, que é quando você chega à conclusão, por exemplo, que você não recebeu do seu cliente. Então, ou seja, eu vou chamar esse processo aqui de recuperação, né? E aí, dentro desse processo de recuperação, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês pensarem é você estar, de fato, documentado. Documentado que te permita, por exemplo, você tomar ações que vão te ajudar você a receber. E essas ações podem ser desde a negativação desse débito aí em relação ao seu cliente. Então, por exemplo, se você tem um tipo de serviço profissional que você firmou, você precisa ter um contrato de serviço com esse seu cliente firmado para que, por exemplo, você possa ter um respaldo até para cobrar de forma judicial se for assim necessário. Muitas vezes, a inadimplência está ligada a essa falta de respaldo. Se você, por exemplo, não emite uma nota fiscal, se você, por exemplo, não tem um contrato de processão de serviço, se você não gera uma fatura para o seu cliente, se você não tem uma documentação que te permite isso, e aí você, por exemplo, pode até ter um efeito até negativo, porque o cliente pode questionar o recebimento desde uma mercadoria, desde a execução de um serviço, desde a aptidão que você teria para aquela cobrança que você está querendo fazer, e você pode até mesmo sofrer uma ação ali por negativar um cliente sem ter um respaldo documental. Então, é importante que você tenha isso. E o contrato, ou o documento que você tenha, ele tem que te dar essas condições. Então, eu não sou advogado para dizer, mas aqui na Tactus, nós somos assessorados por um departamento jurídico em relação a esses aspectos. Então, desde o contrato que foi feito nosso, foi feito com a ajuda de um profissional habilitado, até ações que nós temos eventualmente aí de lidar, mas assim, até pelo nosso fluxo que nós temos, dificilmente nós chegamos a ter um problema assim com o cliente. A nossa inadimplência é muito baixa dentro da nossa carteira, mas justamente por conta dessas ações. Mas, porém, essa questão de estar documentada é importante. E aí, nesse processo de recuperação, uma pergunta que surge é, tá, você vai, por exemplo, parcelar o débito com o cliente, e aí eu quero até levar isso um pouco na questão de débitos de recorrência. Bem, nós, como eu falei no começo aqui, nós estamos habituados a lidar com o processo de recorrência de clientes. E o que acontece? A gente percebe, por exemplo, lá no passado acontecia muito isso, quando nós mudamos todo o nosso retrospecto. E o cliente, por exemplo, que parcelava um débito conosco, ele não estava pagando o valor mensal, esse débito que era parcelado, que era renegociado, acontecia, por exemplo, que depois, lá na frente, ele não conseguia pagar os dois. Se ele já não estava pagando o valor mensal, por qualquer razão que seja, não importa, na hora que você jogava um parcelamento, ficava um valor ainda maior, e aí ele não conseguia pagar aqueles dois. E aí ficavam as situações que a gente parcelava, reparcelava, reparcelava, e aí, muitas vezes, nós se vivemos em situação que é muito comum, às vezes, para os colegas, até de fazer um tipo de negociação com coisas que nem estão relacionadas a valores monetários, com aquele cliente, por exemplo. Gente, precisamos tomar muito cuidado com isso. Normalmente, você cai numa situação dessa porque você não tomou uma ação mais preventiva com esse cliente para poder estagnar aquele débito com ele. Então, o que acontece? O que nós fazemos hoje na nossa empresa? A gente cria uma ação que o cara não vai ficar devendo para a gente. Nós não permitimos que ele fique devendo para a gente. Nós criamos um processo de blindagem em relação aos serviços que são prestados, beleza, ele não pagou um mês, tá bom, o máximo que vai acontecer eu vou perder um mês e aí nós interrompemos o trabalho com ele e vamos fazer uma ação ali. Se há um processo de recorrência desse atraso, desse problema que ele gera para nós, aí nós tomamos uma ação que pode até, inclusive, finalizar o contrato com aquele cliente. Então, muito cuidado com a questão do parcelamento porque o parcelamento pode te enganar. Você pode achar que está tendo ali um bom resultado com um monte de contas parceladas e, na verdade, não é um bom. E aí, o que acontece é que esse cliente vira igual aquele cliente do cartão de crédito, que a pessoa fica devendo o cartão de crédito, fica pagando o seu valor mínimo e a dívida fica crescendo e o cara nunca sai daquilo. E aí, de uma certa forma, também você pode ter esse tipo de clientes. E da mesma forma que você criou processos lá na frente, antes do processo de você ter ali uma necessidade de recuperação, eu quero também deixar para você, como dica, você criar processos claros de recuperação de crédito. Então, você desenhou, por exemplo, que até ali, em determinado ponto, você criou um processo lá. Passou daquele ponto, o cliente não te pagou, de fato, ele entrou num processo realmente de processo de recuperação, ou seja, ele, de uma certa forma, ele meio que sai daquele procedimento de cobrança normal e vai para um processo de recuperação e inicia um novo processo de recuperação. Inicia um novo processo para trazer esse valor de volta, que é esse processo de recuperação, eu quero dizer. E aí, pode, desde você entrar com uma ação ou com alguma situação específica que um advogado pode te ajudar até uma negativação, mas você precisa desenhar, precisa ficar claro com o seu time, com a pessoa do seu financeiro, ou se você mesmo fizer o seu financeiro, precisa ficar muito desenhado para você como é que é esse processo. Por quê? Se você não fizer isso de forma correta, aí você vai ter problemas depois para conseguir reverter essa situação. E aí, às vezes, a pessoa mais dedicada para fazer um processo de negociação não é você. E aqui, por exemplo, no nosso modelo de negócio que há muita, há uma personificação muito grande nossa do profissional para lidar com o nosso cliente, nós percebemos, por exemplo, que muitas vezes ficávamos ali naquela situação, tipo, ah, não, eu vou negociar com o cliente, e o cara falava, não, a minha situação é assim, tal, poxa, sou seu amigo, tal, fui no seu casamento, aquela coisa assim, envolvia muita coisa. Então, assim, tenha uma pessoa que não está vinculada diretamente a você, principalmente se você é um pequeno empreendedor, eu sei que grande parte das pessoas que nós assistimos se encaixam nisso, para você ficar um pouco longe dessa situação e deixar que essa pessoa negocie. Eu me lembro que eu tinha alguns problemas com clientes grandes que nós atendíamos, e tinha um cliente, por exemplo, que ligava para mim, porque a gente segurava a entrega do serviço dele e colocava uma condição do recebimento do valor, senão a gente sabia que não recebia. Ele ligava para mim e falava, se eu sou, pelo amor de Deus, você precisa falar para eles, eu falava assim, fulano, nem eu posso falar ao contrário ao que acontece, por exemplo, em relação à minha gestora financeira, ou seja, eu estou condicionado às condições que a empresa criou com a minha gestora financeira. Então, a gente toma muito cuidado com isso, por quê? Porque senão você se envolve emocionalmente com aquele cliente e aí acaba que você tem dificuldades. E aí eu quero dizer para você sempre, você bloquear o seu cliente, acima de tudo, você não pode permitir que esse cliente continue gerando ali uma situação de inadimplência. O cara já está inadimplente com você, não vai deixar, vai vender mais para esse cara, não vai entregar mais coisa para ele, não vai deixar com que ele te deva mais. É melhor você primeiro sanear esse problema do que depois você chegar numa situação ali de saber que vai perder e perder um valor ainda maior para esse cliente. Anderson, oi? Oi, demorou? Desculpa, só eu perguntei. Você acha que chega no momento que você precisa demitir o cliente, é o momento que você, cara, precisa demitir, cortar a relação total, você acha que é fundamental isso? Sim, 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 sim. Porque o que acontece é o seguinte, existe um tipo de cliente que ele não é interessante para a nossa empresa, entendeu? E às vezes a gente fica numa situação de que a gente acha que a gente não pode demitir o cliente, não é verdade isso. O contrato, ele é sempre um contrato bilateral e todo tipo de contrato precisa ter as regras dos dois lados. Eu até gravei um vídeo, que é uma ação que nós tomamos aqui e nesse vídeo eu falo, nós usamos esse vídeo especificamente para cobrança de cliente. Então, nesse vídeo eu falo o seguinte, olha, você está sendo bloqueado por causa de um atraso de honorários, assim, 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 e os procedimentos, assim, você vai ter que implementar assim, eu mesmo gravei o vídeo. E a gente manda isso logo no, acho que no quinto dia, tem uma data lá que está dentro do nosso processo. E aí, o que acontece? E eu falo assim no vídeo, eu falo, olha, inclusive, eu quero dizer para você que se esses atrasos eles continuarem, por exemplo, você colocou em dia, depois você começa a atrasar de novo, a gente pode, inclusive, até mesmo finalizar o contrato, porque não é interessante para nós ficarmos nesse processo, fica te cobrando, fica uma situação meio delicada e a gente não gosta disso. E a gente sabe que o nosso serviço ele não representa um valor significativo no seu faturamento, então, para justificar esse atraso. Então, assim, é bom deixar clara essa relação que você tem essa bi-relação com o seu cliente, você tem essa condição de você também finalizar o contrato. Isso realmente é fundamental. E aí, para poder finalizar essa questão que eu estava falando sobre a recuperação, é importante também você dar algum tipo de retorno para as pessoas envolvidas nesse processo de recuperação. Então, pode ser desde um comissionamento ou desde algum tipo de pontuação que depois pode ser revertida em alguma coisa, mas é importante que o time ou a pessoa, às vezes, dependendo do tamanho da sua empresa, pode ser uma pessoa, às vezes, a própria pessoa da cobrança é a pessoa que vai fazer a recuperação, desde que tenha desenhado os processos para ela. É importante que ela tenha ali um retorno de alguma forma. Puxa, nós estávamos com a defensa de tantos por cento e nós diminuímos. Então, esse tipo de trabalho até para gerar um processo de motivação é uma coisa que é fundamental em relação a isso. Então, basicamente, nesse segundo ponto que eu queria citar sobre recuperação, era isso que eu queria deixar de dica para saber se vocês querem complementar alguma dica importante para o pessoal. Então, essa parte da que você falou da inadimplência, ela é bem bacana. Aqui na Yugo, por exemplo, a gente tem com os nossos clientes esse mesmo esquema que você passou de faz a gestão da cobrança tudo certinho e passa do vencimento, tem aquele outro ponto que você está atrás daquela pessoa que vai ligar, que é bem bacana também para fortalecer isso daí. Mas esse sistema de inadimplência, então, sempre bacana mesmo comunicar ao cliente, a gente faz isso inclusive com os nossos clientes por aqui também e acaba acontecendo inadimplência, não é uma coisa que você consegue evitar para sempre, ela sempre vai ter, mas é bem bacana você conseguir ver que consegue diminuir com o prazo e isso é um negócio bem bacana que a gente vem aplicando aqui um funcionamento dentro da empresa e talvez vai passar até para os clientes depois, mas isso aí é bem bacana mesmo. É isso aí. Então, com certeza, você trabalhar de perto esse ponto vai fazer uma grande diferença. e agora eu vou para o terceiro ponto que é o comportamento e o comportamento é um fator que eu considero dentro desse tripé aqui que eu estou dando dicas para vocês como sendo um dos mais relevantes dentro desse processo todo que não adianta nada você, por exemplo, ter um sistema de gestão que vai te ajudar, você utilizar ferramentas que vão te ajudar de fato e você, por exemplo, deixar tudo desenhado, ter um processo de recuperação, mas se você não tiver o comportamento adequado. E o comportamento vai desde o seu comportamento desde o comportamento das pessoas que estão relacionadas com ali o processo de cobrança. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você que é gestor é você acompanhar de perto a gestão financeira do seu negócio. Gente, isso é muito, mas muito importante nisso. Porque o que acontece conosco, nós que somos gestores, temos nossos negócios, isso pode acontecer com o meu negócio, isso pode acontecer com o seu negócio. A gente fica, às vezes, no dia a dia com as nossas funções, às vezes estão mais ligadas à parte de venda, às vezes à parte estratégica, e não olha para a gestão financeira, e não olha o que está acontecendo no dia a dia, não olha o cliente que está deixando de te pagar, o cliente que está atrasando, não olha se o processo que foi determinado está sendo feito de forma adequada. então, aqui o que a gente faz na taxa? Se aumentar a inadimplência dentro daquele limite que nós temos, a gente vai olhar o que está acontecendo no processo. Ou o processo precisa ser melhorado, ou o processo não está sendo seguido de forma como nós determinamos, ou o perfil do cliente que nós estamos trazendo não está certo, isso também acontece. Às vezes, a gente traz um tipo de cliente que ele tem uma predisposição maior para ser um cliente que tenha problema em relação ao pagamento. Então, assim como eu falei, que nós podemos, de fato, dispensar esse cliente, então, nós precisamos entender também que certos tipos de clientes nós podemos evitar de trazer para a nossa base. Então, olhar esse aspecto, então, o aspecto comportamental é muito grande. E aí... Anderson... Deixa eu te fazer uma pergunta. O cliente, você falou para olhar o cliente de perto, mais próximo dele, entender... Às vezes, pode ocorrer muitas vezes de clientes que deixaram de usar o serviço e automaticamente ele deixa de pagar porque aquele serviço não faz mais sentido para ele, né? Ou seja, você não tem mais relacionamento com esse cliente, né? E eu queria ouvir de você qual é o papel da empresa nesse sentido? Como é que ela diminui essa taxa de preço? Como é que ela faz para que esse cliente continue usando o serviço dela para que não ocorra a tal da inadimplência? Show de bola essa colocação e eu quero até usar esse exemplo baseado na academia que eu estava fazendo até um tempo atrás que eu acabei abandonando, né? O que acontece? Você fica um ano sem a academia. Eu fiquei... E um ano que eu fiz o meu pacote, acho que eu fui umas dez vezes chutando alto. ninguém me mandou um e-mail para saber porque que eu não estava indo para perguntar se eu estava bem se perguntasse se de repente eu não estava precisando de um personal para me dar um apoio. Ou seja, esse distanciamento está muito relacionado ao churn desse cliente, entendeu? Que é essa saída, né? Da recorrência que esse cliente tem. Então, o que acontece? Se o cara não está usando academia, ele não vai pagar mais por aquilo. Se ele não está usando um serviço de streaming, ele não vai pagar mais por aquilo. Se ele não está usando um serviço SaaS qualquer, ele não vai mais pagar por aquilo. Então, você precisa ter uma maneira dentro da sua operação de enxergar se o cara está, de fato, interagindo com a sua empresa. Se ele está, de fato, utilizando o seu serviço. Porque senão vai aumentar mesmo esse churn, entendeu? É, e muitas vezes o que acontece, né? A empresa, ela se preocupa muito mais em captar o cliente e durante a vida do cliente na empresa não se dá, talvez, a devida atenção e às vezes a dor dele pode ser várias. Às vezes, ele tem dificuldade na parte ali operacional mesmo ou ele não entende muito bem como a ferramenta funciona, né? Na parte de serviços eu estou falando, né? Como assim, como qualquer outro produto, né? Então, esse acompanhamento do cliente para entender qual que é exatamente a dor dele e acompanhar ele dando conteúdo ou treinamento ou capacitando, ajudando em todos os sentidos é fundamental, né? A Cláudia está até comentando aqui, a minha academia só falta me buscar aqui em casa. Então, esse tipo de postura que funciona, entendeu? Porque, assim, se você não não usa o serviço simplesmente você vai chegar um momento que você não tem mais, não faz sentido para você ficar pagando por aquilo que você não está usando. Então, por mais que a academia era frente de casa, por mais que era importante para mim, mas por conta da minha agenda que é muito complicada e, às vezes, aquela situação de não priorizar certas coisas na vida, que é o caso também. Aí, acabou que eu acabei deixando de utilizar e aí, depois, quando eu fui deixar de utilizar eles fizeram um processo de recuperação. Me ofereceram mais dois meses gratuito mas já não fazia mais sentido para mim, entendeu? Por quê? Porque já não estava usando mas ninguém percebeu que eu não estava usando. Eu acho isso, de fato, algo realmente uma falha muito grande dentro dos processos dos nossos serviços. É. E a gente, como você não manda, mas eu tenho a mania às vezes de colocar a culpa no outro, né? Então, a gente pensa pô, a inadimplência vem por conta do cliente e a gente acaba não olhando para dentro de casa, né? O que a gente tem feito para diminuir isso, né? Como a empresa tem feito para diminuir essa taxa de inadimplência e acaba culpando às vezes só o cliente, né? E o cliente faz parte do processo todo, né? Então, eu queria ouvir você essa relação de empresa e cliente. E aí, como é que você enxerga isso? Quando a empresa só bota a culpa no cliente e acaba não enxergando para dentro de casa? Não, na verdade, nós não podemos nem assumir do nosso cliente o problema dele, né? Então, se ele vier com um problema porque eu estou com um problema financeiro, não sei o que e tal, você não pode trazer o problema dele para você, você não pode assumir isso porque é um problema dele. Você pode, de uma certa forma, tentar achar uma forma de você conseguir condicionar a situação. Agora, você ficar sem receber simplesmente por causa do problema do seu cliente, ele vai quebrar a sua empresa, né? Porque você também não sabe o que aconteceu do outro lado para ele chegar nessa situação e você não tem culpa disso. Por outro lado, também, você não pode também jogar a culpa somente nos seus clientes dizendo que eles são os culpados. O grande fator da inadimplência está muito relacionado aos nossos trabalhos internos. Então, existe um processo interno, uma mudança que às vezes demora um pouco para acontecer. Principalmente se você já vem com o histórico de muitos clientes inadimplentes, então você precisa de certa forma mudar todo um processo que pode levar um tempo para isso. Eu diria que anos atrás, isso já há muito tempo que nós mudamos, mas nós fizemos um processo de mudança aqui que ele durou por volta de seis meses. Nesses seis meses nós pensamos clientes, nós recuperamos crédito, nós mudamos nossa postura, nós introduzimos as dicas que eu estou falando aqui, ou seja, não foi uma coisa que eu diria a chave da noite para o dia, mas eu tinha que me conscientizar, eu tive que aceitar que o problema principal estava em mim, como gestor, entendeu? Não era nem o meu financeiro, porque o financeiro que eu tinha quando eu tinha inadimplência alta aqui na taxa é o mesmo financeiro que eu tenho hoje. O problema não é a moça que faz o financeiro para mim, inclusive ela faz muito bem, só que logicamente eu tive que desenhar, a gente teve várias conversas, ela viu que aquilo poderia ser um problema sério para a empresa, entendeu? Ela viu que ela também tinha e junto nós mudamos tudo e mudamos nossa postura. O Marcelo até que fala aqui também, ele fala que esse processo de repescagem das empresas, as empresas de telefonia são um exemplo disso, às vezes não tem muito relacionamento com você durante o período que você está lá e aí quando você ameaça sair ela tenta te conquistar de qualquer maneira, né? Então, muito bem colocada aí, o Marcelo até o teu exemplo de empresas que querem... Mas as empresas de telefonia elas estão mudando, por exemplo, eu tenho um relacionamento muito com a Clara, a Clara tem a NET, tem uma série de serviços que a gente tem um pacote com eles, né? O que eles fazem? Quando eles vêm que faltam tipo três meses para vencer o plano que a gente tem com eles aqui, um plano anual para os fashion, e eles dão algumas condições para fechar esse plano anual, eles já entram em contato conosco para dar alguma oferta para a renovação antes que a gente receba ali um assédio de uma outra empresa e tal. Então, enfim, é preciso olhar para a sua carteira. O que você tem de bom hoje é que a tecnologia te permite você olhar muito mais facilmente para a carteira e antes nós dependíamos de uma planilha de Excel e hoje com as soluções tal como a Hugo tem hoje para vocês, que é uma solução que a gente utiliza também e te permite, por exemplo, você ter condições aí de ter um ganho em relação a isso, então isso faz uma grande diferença aí para você poder utilizar de forma comportamental, né? Ô, Anderson, tem uma pergunta aqui da Giovana, a partir de qual momento nós devemos esquecer a inadimplência dele para não perder? Já aconteceu de ignorarmos alguns meses de inadimplência para manter o cliente e hoje ele possui um ticket alto. Você consegue ajudar a Giovana nesse sentido? Então, eu não sei exatamente qual que é o business dela, né? De repente ela poderia até citar, ficaria até mais fácil e tal. É assim, você precisa entender até que ponto esse cliente vai te dar um processo de recuperação. Às vezes, se torna uma dívida irrecuperável. E aí, por exemplo, esse cliente que ficou te devendo aí quatro, cinco meses, ele nunca mais vai te colocar em dia esse valor. E aí eu vejo, por exemplo, que você acaba se sujeitando a uma condição nova onde você perdeu aqueles quatro meses. Porque ele sempre vai ficar devendo quatro meses. Nós tínhamos clientes nessa situação. Aí a questão do ticket alto, né? Então, às vezes, o cliente utiliza essa questão própria do ticket alto como uma maneira, por exemplo, de te amarrar. Porque ele sabe, por exemplo, que ele tem uma representatividade no seu faturamento. Só que o valor que ele te paga não é representativo do faturamento dele. Ou seja, vamos imaginar, o cara te paga 10 mil reais por mês, mas ele fatura um milhão de reais. Os 10 mil reais por um milhão de reais não tem possibilidade de quase nenhuma. Mas os 10 mil reais que ele te paga, se você recebe 50 mil por mês de faturamento total, ele representa um quinto do seu faturamento. E aí você fica numa situação que às vezes você fica refém desse cliente. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Ela está falando que é uma empresa de software que personaliza app para utilizar o negócio dele. Muito bom. Aí dá para entender melhor, né? Então, assim, eu sempre aconselho a gente não ficar refém de nenhum tipo de cliente. Se nós estamos lutados a tickets altos, nós precisamos de uma certa forma trazer outros clientes num processo de marketing que nos permita, por exemplo, que nós venhamos a diluir esses tickets altos em vários contratos para, de uma certa forma, você poder abrir mão desse cliente. Se esse cliente te dá uma margem significativa, ou seja, ele tem um ticket alto, te dá uma margem significativa que mesmo ele dando esse atraso, essa inadimplência, mas ele cumprindo ali, depois de um certo tempo, ele ir lá e equacionando a situação com você e você tem margem para isso, aí acho que é uma questão de decisão estratégica para você não perder esse cliente, não abrir mão, você até aceitar algumas condições, mas normalmente isso acontece por uma questão de educação, nós vamos permitindo que o cliente deixe essa dívida conosco, e aí é uma coisa que eu tive um trabalho muito significativo na Paxo aqui para poder mudar, mas nós conseguimos mudar e hoje nós temos uma política muito clara, a gente não permite que o cara deva para nós mais de um honorário, então, venceu aquele honorário, quando chega no segundo, acabou, a gente trava o cliente, ele não tem mais acesso a nenhuma informação, e se tiver que sair a gente perder o cliente, infelizmente, a gente vai acabar perdendo, por outro lado, tem um processo de trazer cliente sempre para poder, então, nos permitir dar esse poder de escolha também. Eu acho que você está dizendo o seguinte, você tem que educar o seu cliente, é isso? Você tem que colocar regras ali, colocar regras ali na empresa, e se as regras não forem incontroláveis, você realmente aplicar essas regras, e eu acredito para a vida do empreendedor, esse começo é um pouco difícil, porque, como você falou, ele tem alguns clientes que passaram a ser amigos, ele tem um bom relacionamento, aquela história do cara que vende fiado, e ele paga daqui a um mês, daqui a dois meses, e ajuda o cliente. Mas quando você quer uma empresa que seja profissional, que cresça, que seja sustentável, você precisa fazer isso, você enxerga da mesma maneira? Enxerga dessa forma, sim, e aí você falou sobre a questão de regras que tem a ver até com uma outra dica que eu vou dar, faltam duas, e quero fechar o nosso conteúdo e até abrir a oportunidade para vocês perguntarem mais, que é justamente essa dica é não bular as regras que você criou, entendeu? Ou seja, a gente precisa criar as nossas regras, e nós não podemos ser a pessoa que vai bular as regras, porque imagine, por exemplo, se eu chego lá para o meu financeiro, eu que durante muito tempo fiquei lá trabalhando para as coisas mudarem, e eu chego para e falo, não, Flana, pode deixar esse cliente aqui desse jeito, aqui, não vamos cobrar não, não vamos fazer, aí eu mesmo estou sendo a pessoa que o meu comportamento está burlando a pata regra lá, então a gente não pode fazer isso aí, então de fato é um processo de educação, e num processo de educação, você vai perder parte dos seus clientes, é natural, aí você precisa entender até onde você consegue ir, entendeu por quê? Às vezes você também está refém na questão do faturamento daquele cliente gerado, e você não consegue ir muito longe, e aí, por exemplo, até a Ellen está falando aqui, no meu caso, não renova a matrícula do ano seguinte, acho que deve ser relativo à escola, acredito que deve ser pelo fato de ser matrícula, então, ou seja, é uma regra que ela tem, ou seja, ela já sabe que aquele cliente, o aluno e tal, ele já vem trazendo um problema recorrente, ela trava no ano, porque também, se for escola, tem umas regras próprias lá, parece que não pode impedir o acesso, tem uma série de coisas que tem que ser seguidas também, mas aí ela trava, por exemplo, ali para não ficar dois anos aquele cliente devendo aquela situação, então, é realmente uma situação muito delicada que a gente tem que pegar todo esse benchmark que estou tentando passar para vocês aqui, e aplicar no negócio de cada um de vocês, e usar isso como uma forma de ajuda aí, de dicas para vocês. Ô Anderson, você acha que o maior medo aí das empresas, nesse sentido, de não aplicar essas regras por estar de um mercado muito competitivo, ele fala, pô, se eu não fizer isso, outra empresa vai abrir espaço para esse cliente, e eu preciso ser uma empresa flexível, até onde é flexibilidade, regras, como é que administra isso, você precisa ser competitivo, mas ao mesmo tempo você precisa colocar regras para o seu negócio não falir, né? Sim, o que acontece é o seguinte, você precisa sempre fazer a leitura certa do cliente, se você tem um cliente que é um cliente problema, um cliente que não tem tanta rentabilidade, um cliente que ainda não te paga, a melhor coisa que você pode fazer de fato é mandar esse cliente para o concorrente, entendeu? Porque senão ele vai prejudicar a sua empresa, e ele vai ser mais bem visto ali de um concorrente que vai prejudicar o concorrente do que a sua própria empresa. Agora, você tem situações muito específicas, às vezes o cliente é um bom cliente, ele passou por uma situação específica, ele é um cliente, por exemplo, que tem alta rentabilidade, conforme foi citado aqui o caso de um cliente, por exemplo, que tem um alto ticket, de repente esse alto ticket tem uma rentabilidade grande que você acaba se sujeitando, mas você acaba sempre conseguindo de uma certa forma entrando numa situação para você não deixar isso aí perdurado por muito tempo, então é a questão de você sempre trabalhar dessa forma. O que não pode acontecer é a gente se ver refém do cliente, entendeu? Eu vejo alguns colegas, porque eu tenho muitos colegas nossos que a gente está próximo desse pessoal, eu vejo que eles estão muitas vezes refém do cliente, sabe? O cliente faz o que quer, o cliente paga do jeito que quer, o cliente diz, e se você, por exemplo, falar que não vai fazer uma execução de um determinado serviço porque o cliente não pagou, o cliente ainda tem, se sente na razão de achar ruim, entendeu? Gente, precisa ter uma relação profissional com o seu cliente, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de aproximação que gera um processo de amizade ao ponto, por exemplo, de você ficar refém desse cliente, então precisa de fato ter um aprendizado que não é um aprendizado tão simples assim e um processo de mudança que não é tão simples assim, eu vejo que muitos negócios que vocês, Daílgos, estão bem relacionados, desde processos recorrentes, desde e-commerce, desde escolas, desde empresas de contabilidade, desde vários negócios que utilizam soluções de vocês, de fato, eles precisam entender de fato como é que pensa o cliente para estabelecer ali todo um fluxo baseado nesse aprendizado. E aí, às vezes, cabe aí você dedicar um bom tempo e entender que você vai passar por um processo de mudança que pode durar alguns meses, mas vale muito a pena você virar essa chave e você tirar a sua empresa dessa questão da inadimplência. Muito legal. Muito bacana. Uma outra coisa só para complementar também, às vezes é interessante você entender quem é os clientes que você tem dentro da casa, né? Exatamente qual é o comportamento desse cliente, né? E que tipo de cliente que você está atraindo também, né? Às vezes, você está atraindo clientes que têm esse tipo de comportamento. Então, acho que é importante você fazer a leitura do cliente que você tem dentro da tua empresa, né? Sim, sim. Exatamente. Porque tem clientes que, como eu falei, tem uma predisposição a serem mais problemáticos na relação do pagamento. E aí, esse cliente, imagina, você está na sua carteira só com esse tipo de cliente. Então, olha o risco que você tem. Já imaginou se em determinado mês ali o número de clientes significativo simplesmente diz que não vai te pagar por qualquer motivo? Por exemplo, nós passamos agora recentemente por uma questão de crise. Não que a crise já se acabou, mas, né? Ela amenizou a situação, mas durante muito tempo os clientes ficaram falando de crise, 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 crise. Gente, crise? Crise, todo mundo está enfrentando a crise. Eu não posso absorver o problema da crise. Então, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente, eu falo, peraí, olha só, eu tenho os números da sua empresa, olha quanto você está faturando, olha quanto quem apresenta o meu honorário em relação à sua empresa. Me desculpa, mas o meu honorário não vai resolver o seu problema. Então, assim, para a gente poder continuar trabalhando juntos, eu preciso receber, ou seja, eu não posso dialogar com o cliente, fazer ele entender, conversar, a gente consegue de fato resolver. E aí, eu quero deixar a última dica, para também não ficar estendendo, a importância de você ser rápido e não solucionar os problemas, eu vou dar um exemplo do que aconteceu uma vez aqui na taxa. Isso não faz muito tempo, não. Lembra que eu falei aqui numa parte que eu falei que nós fizemos um vídeo e tal. Essa história do vídeo foi assim, a gente estava com, a gente estava olhando lá, todo dia eu olho o meu financeiro e eu vi, por exemplo, que naquela semana houve um extrapolou ali, tipo, a nossa inadimplência quase triplicou, e assim, um negócio absurdo numa época do mês que é um valor que entra considerável. E aí, eu fui conversar com o financeiro, o financeiro explicou a situação, assim, assim, explicou toda a situação, tinha vários clientes novos naquele mês e tal. Enfim, aí eu identifiquei qual era o problema, eu entrei na minha sala aqui, gravei um vídeo para os meus clientes inadimplentes, bem rápido, assim, de uns cinco minutos, montei um texto de um e-mail e aí eu cheguei para a minha financeira e falei o seguinte, olha, você vai pegar esse vídeo, vai pegar esse texto aqui, o vídeo já está aqui no link tal, o texto já está pronto aqui, você vai mandar para esses clientes que estão inadimplentes agora, vai mandar isso aí. Só que entre o processo identificado até mandar esse e-mail, não demorou nem três horas. Eu peguei e gravei o vídeo, nós temos um editor aqui, eu cheguei para o editor, cara, já edita esse vídeo aqui para mim, já dá que eu vou subir esse vídeo. Rapidamente, fiz todo o processo e mandamos e quando chegou no final da tarde, nós já tínhamos recuperado grande parte daqueles inadimplentes. O vídeo bem persuasivo, explicando por que a gente não aceita inadimplência, por que nós não podemos trabalhar com a inadimplência do cliente e mostrando por que ele precisa ter empreendido, porque senão poderia ter outros problemas que seriam muito maiores do que aquele valor de honorários que ele estaria deixando de pagar. E o resultado foi muito positivo. E aí eu quero finalizar aí as minhas dicas, dizendo isso, você não pode demorar para tomar decisões, você não pode ficar olhando para o seu financeiro, olhando para o seu sistema de gestão de cobranças, olhando para o dashboard que a Igu libera para vocês e ficar lá e esperando o que eu vou fazer. Vamos esperar mais um pouco, vamos dar mais um tempo. Gente, tem que ser rápido, você precisa ser ágil, porque o fator tempo ele é tão preponderante dentro do processo de cobrança, porque se deixar passar muito tempo, o que acontece é que fica mais difícil de você receber e aí as coisas ficam muito mais complicadas. Então eu quero deixar essa dica final para vocês em relação a isso aí, baseado no meu conteúdo e também responder as dúvidas aí do pessoal. Não, show de bola. Temos aí, acho uma pergunta aí do Marcelo Marinho, que fala, meu business é bateria automativa. Temos uma inadimplência alta e são os clientes acostumados a quitar os débitos com 20 dias de vencido. Como uma mudada para a realidade, né? Então acho que depois de 20 dias que eu pago. O que acontece é que você já acabou com uma situação que acabou criando ali uma recorrência de um perfil de cliente, né? E isso de certa forma é perigoso, porque esses 20 dias que estão te faltando, eles estão, na verdade, ali impactando diretamente no seu fluxo de caixa e consequentemente você está ali tendo uma situação específica até mesmo que pode influenciar ali a sua rentabilidade. Do que pensa? Se você não tem ali o capital para poder suprir o seu capital de giro nesse ponto, então vai te buscar buscar esse valor no mercado financeiro e vai impactar em problemas e tal. Cara, é o seguinte, é realmente um processo difícil. O que eu diria para você primeiro, você identificar de fato se todos esses clientes que estão com esse processo de inadimplência de 20 dias, se realmente vale a pena manter eles. De repente, você abrir uma nova carteira, você trabalhar de uma forma diferente para os clientes e acredito que a régua de cobrança, que até o Bernardino falou também sobre essa questão, a régua de cobrança ela vai te ajudar de repente você colocar esse processo para valer, você ser mais ativo nesse processo de cobrança para não deixar você de repente objetivar trazer para 10 dias e depois você conseguir reeducar esse cliente para trazer para um prazo menor, vai te ajudar nesse ponto. Eu não sei até que ponto você entrou aqui no webinar, mas de repente aí algumas dicas que ficou no começo talvez possa te ajudar, mas realmente é um processo que vai começar com o comportamental de vocês e vai perdurar para a solução que vocês vão utilizar, vai perdurar para uma série de coisas que vocês vão usar complementares em relação a isso. Você vê alguma dica importante para ele? Eu acho o... Eu vou tratar da palavra para o Matheus até falar um pouco daquela primeira parte que a gente falou da parte de automação de avisos que ajuda o cliente lembrar o cliente que a fatura está vencendo. Matheus vai falar um pouquinho de como funciona aqui na Yugo e como as empresas têm usado essa solução que a Yugo oferece. Sim, sim. Então, vale até reforçar isso bacana para quem chegou agora que é o seguinte, com a Yugo a gente tem um sistema de gestão de cobranças que funciona da seguinte maneira. A partir do momento que você gera um boleto o cliente já vai receber um e-mail com o link da fatura. Beleza. A partir do momento que chega o dia do vencimento o cliente vai receber um novo e-mail falando que a fatura vence naquele dia e aguardando o pagamento. Passou esse prazo a gente utiliza novamente a gestão de cobranças que vai mandar um e-mail para o seu cliente de acordo com a forma que você personalizou. Então, você pode mandar um e-mail para o seu cliente lá nos 30 dias ou você pode colocar, por exemplo para cobrar o cliente de 3 em 3 dias de 5 em 5 dias de 6 em 6 dias da forma que você preferir dentro desse prazo de 30 dias. E o que é bacana é de não acumular essa inadimplência que nem o Anderson falou. A sistema de recorrência da Yugo ele funciona da seguinte maneira ele não tem um prazo para terminar mas o cliente ele consegue gerar a assinatura dele e toda vez que ele paga a Yugo já siga automaticamente para o próximo mês de cobrança. Se o cliente não efetua esse pagamento a gente suspende a assinatura dele assim que a fatura dele expira. Ou seja, o cliente ele tem um pagamento em atraso. se ele for lembrar de utilizar o sistema dele daqui dois meses três meses ele só tem uma fatura em atraso com vocês. Então vocês podem reativar a assinatura dele já com o aviso de que vão cobrar ou o retroativo ou a fatura que estava pendente. Entendeu? Então assim a Yugo ela já facilita isso para vocês com todo o sistema porque assim que ele não pagar a gente já barra o sistema e você consegue barrar do seu lado para ele não ter acesso nenhum. Show de bola acho que para você que ainda não conhece ainda a solução da Yugo e esse sistema acho que é um convite também para você conhecer um pouco dessa solução ver os nossos planos que nós temos aí e é que a gente consegue ajudar você aí a diminuir a inadimplência acho que é um dos papéis da Yugo é exatamente isso é ajudar vocês a empresa a diminuir esse tipo de situação que pesa no bolso isso incomoda mesmo não tem como e é um investimento necessário para o bem e a saúde financeira da tua empresa então é um investimento que realmente vale a pena nesse sentido com certeza Anderson a Flávia que interessante exato você quer tocar essa pergunta isso a Flávia está falando nós temos uma empresa de consultoria na área de administração farmacêutica a consultoria dura em torno de 8 meses mas o fato é que o parcelamento em 15 vezes após o encerramento o que podemos fazer quando deixam de pagar então Flávia realmente é complicado normalmente o ideal seria que você fizesse os recebimentos baseados nos serviços que são sendo entregues porque você tem um fator maior de você amarrar o cliente se porventura acabou e não pagou e você pode até bloquear ali a continuidade da consultoria e tudo mais mas no caso como você tem essa questão aí você tem que se documentar muito bem aí a dica que eu daria para você é você documentar muito bem já identificar no meio do processo se esse cliente ele já tem um perfil de que vai te dar ali um problema futuro porque ele já vinha atrasando nos meses então você já tem ali um histórico de um cliente que não é muito legal mas você documentar muito bem então eu diria que você documentar a entrega de cada etapa desse processo de consultoria ter um contrato inicial bem claro você tentar encurtar de repente talvez até dar uma condição melhor eu não sei qual é o seu business então talvez eu não consiga entender direito por que você recebe em 15 vezes mas deve ter alguma razão lógica para isso mas de repente você tentar encurtar um pouco mais para diminuir esse gap entre a entrega final e o recebimento final e documentar tudo e no final que você entregou o serviço final você de fato documentar isso aí como ser entrega efetiva ter todas as ordens fiscais e você documentar isso de uma forma que você possa judicialmente ali cobrar se acaso o cliente deixar de pagar realmente é complicado mas enfim acho que é a coisa mais conveniente que você poderia ter para poder evitar ali essa falta de recebimento vocês concordam ou vocês acham concordo com você aproveitando também parece que tem uma pergunta aqui do Bruno que ele falou voltando na primeira parte até quantos alertas de vencimento devemos enviar ao cliente a um ponto dele não sentir coagido a pagar mesmo antes do vencimento acho que da minha parte acho que assim existe também formas de você comunicar e lembrar esse cliente de como avisá-lo ou seja você precisa contribuir você precisa entregar um serviço eu acho que quando a comunicação vem com um formato de cobrança eu acho que isso realmente incomoda um pouco mas de uma forma quando você você ajuda esse cliente a lembrá-lo para ele se organizar financeiramente a cumprir os seus pagamentos semanal mensal você contribui mandando um alerta olha estamos aqui para lembrá-lo para você se organizar financeiramente que no dia tal a fatura da X irá vencer então não só a frequência mas a forma como você comunica é extremamente importante o que você acha é isso aí com certeza é todo um processo você começa a analisar que pequenos detalhes fazem uma grande diferença é todo um processo e um aprendizado contínuo que você precisa ter então até a Flávia está explicando também aqui o caso dela que o seu volume muito alto fica mais viável para o cliente que é necessário um maior parcelamento de fato realmente é um aprendizado sempre é um aprendizado sempre de repente Flávia não sei se você conseguir receber um valor maior você criar um tipo de parcelamento assim olha até o final do processo você me paga tipo 70% de todo o valor e os 30% de final você paga enfim de repente você está a diminuir o risco de você tomar um tombo porque realmente é complicado tem a pergunta também da Silene quando o cliente assina os documentos formalizando a contratação e no meio do caminho ele não aceita os termos ou não faz o pagamento então Silene a gente faz aqui na Tactus alguns trabalhos de consultoria e nós criamos uma cláusula de quebra de contrato então nesses casos aí nós temos uma condição específica que a gente faz se faz valer e se ele por exemplo quebrar o contrato logicamente que não vai ser cobrado o contrato todo mas vai ser levado em consideração o que foi feito então nós criamos bem claramente os passos que são para ficar certo assim beleza então quebrou o contrato então do efetivamente restante você vai pagar um percentual tanto em relação a isso aí aí a gente vai para cima do cliente mesmo para tentar o processo de recebimento mesmo mas o contrato é fundamental não tem dúvida tem que estar como você falou né eu acho que para quem está assistindo aí todo o conteúdo é um conteúdo extremamente rico além da parte de automação que você precisa lembrar o seu cliente uma coisa que o Anderson falou que eu acho que é fundamental para o teu negócio em respeito ao seu negócio é você também colocar as regras de como funciona a tua empresa então você vai colocar você precisa colocar ali uma régua de qualidade do teu negócio até onde você vai para que isso não prejudique o teu negócio em si então você precisa estabelecer ali as regras de direito e claro entender o seu cliente lembrar o que ele precisa pagar eu acho que todas essas dicas são extremamente importantes acho que você tem que trabalhar com cada uma delas ali de forma que você reduz ali muita tua inadimplência eu acho que uma vez que você aplica isso dentro do teu negócio você vai ver o resultado isso em pouco tempo né Anderson exatamente o Guilherme fez uma pergunta interessante que eu acho que poderia ser compartilhada com a experiência de vocês sobre a questão do congelamento e da inadimplência desculpa a parte da pergunta do Guilherme isso o Guilherme o Guilherme o que ele fala que o Guilherme eu estava olhando ele agora na recorrência mensal SaaS se o cliente deixa de pagar tá e ele não é uma inadimplência e sim um congelamento vocês tem uma média de tempo que teve manter esse cliente no congelamento antes de desativá-lo quer responder aí Matheus falar um pouquinho então é que nesse caso a plataforma da Yugo ela faz de uma maneira diferente ela não trabalha é que depende né a gente tem os gatilhos que vai notificar o seu lado para você tratar da maneira que você preferir mas por exemplo a Yugo em si ela vai verificar que teve uma inadimplência e vai suspender a assinatura desse cliente a suspensão é da assinatura a parte que você vai trabalhar do lado da sua plataforma já é um pouquinho diferente entendeu você consegue congelar esse cliente por por exemplo uns 15 dias uns 20 dias da maneira que você achar melhor mas na Yugo em si esse cliente ele vai ficar suspenso mas a a suspensão aqui não impacta no como você vai tratar o seu cliente e aí essa questão de deixar ele um tempo mais congelado antes de realmente desativar o cliente do sistema eu acredito que o Anderson consiga te dar uma dica melhor de um prazo em si entendeu mas o que você faz aqui na Yugo pode ser alterado dentro do seu lado também você consegue trabalhar das duas formas então a dica que eu daria é você buscar no seu histórico de reativação qual é a média que o cara reativa então se você percebe por exemplo que olha passou de 60 dias ou de 90 dias não tem assim um histórico de reativação a gente já criou ali todos os processos que antecedem buscando isso e não reativa então aí de repente você poderia considerar ele como desativado mesmo em relação a isso então acho que você tem que olhar mesmo pro histórico pro comportamento do seu cliente dentro da sua plataforma dentro do seu serviço pra poder entender direitinho qual é o momento certo pra você fazer isso show de bola eu acho que pessoal a gente está chegando no final a gente vai ficar aqui eternamente falando porque é um assunto que realmente tem muitas dúvidas a gente a ideia é realmente falar mais sobre esse assunto conseguir ajudar vocês mais nesse sentido eu acho que essa foi uma primeira uma pílula sobre o assunto a gente pode estender isso muito mais colocar isso em mais vídeos pra ajudar vocês até entender um pouco mais de cada um da necessidade de cada um acho importante isso e aí o canal do YouTube da Yugo vai fazer isso a gente vai falar um pouquinho de cada dor do empreendedor pra trazer convidados especiais como o Anderson como outros palestrantes que vão poder ajudar em vocês em vários sentidos tá queria agradecer aqui primeiramente ao Anderson cara pelo espaço que ele nos deu pela generosidade dele ter e vai ter aqui o nosso canal do YouTube falar um pouco pra vocês muito obrigado viu Anderson e deixo espaço aí pra você dar um recado pro pessoal é eu quero dizer pra vocês que foi um prazer estarmos juntos aí e ter a possibilidade de compartilhar com vocês aí umas dicas e vocês que querem saber um pouco mais sobre o meu trabalho vocês tem o site da Tactus que é o www.tactus.com.br e lá você pode também mandar suas dúvidas posso compartilhar com algumas coisas que vocês acharem importantes vai ser um prazer ajudar vocês e também depois eu vou mandar a apresentação pra vocês aí terem o material aí também escrito é aí pessoal aí tanto as informações do Anderson quanto da Hugo estão aqui na descrição do vídeo tá então as redes sociais deles estão aqui o link pra solicitar um contato comercial com o nosso time pra conhecer mais um pouquinho sobre a plataforma também tá na descrição dá uma olhada lá show de bola pessoal é isso aí então lembrando que a live a gente vai a pedidos vamos disponibilizar no canal do YouTube da Hugo então você vai poder assistir rever esse conteúdo né esse conteúdo super rico amanhã a gente vai mandar um e-mail também com com link pra quem perdeu aí esse conteúdo pra que aproveite né e aí eu peço que você que você não se inscreveu no nosso canal fica à vontade aqui pra se inscrever também clicar no nosso sininho e você acompanhar todo o conteúdo que a Hugo vai oferecer aí durante todo o ano aí de 2018 e mais pra frente vão ter novos convidados conteúdo aqui da própria Hugo então fique bem ligado aí nesse conteúdo que a gente vai trazer coisa muito boa pra vocês tá quero agradecer a presença de todos mais uma vez agradecer a presença do nosso amigo Anderson e parceira aí que acho que vai ter muita história pela frente agradecer ao Matheus aí que respondeu é o nosso mestre que respondeu as perguntas aí sobre a solução da Hugo e eu espero ver vocês aí nos próximos conteúdos aí da Hugo e se você tiver com qualquer dúvida sobre a solução fica à vontade pra acessar o nosso site falar com os nossos especialistas nós estamos aqui pra isso pra ajudar vocês e a gente bater um papo também tá bom pessoal muito obrigado boa noite e até a próxima boa noite tchau boa noite pessoal tchau